Um grupo de 175 haitianos voltou nesta quarta-feira para seu país como parte de um programa de retorno voluntário criado pelo governo chileno. De acordo com as autoridades, o plano foi uma sugestão de membros da comunidade do país caribenho que não conseguiram se adaptar ao país, um dos poucos onde não precisavam de visto para entrar. Um Boeing 767 da Força Aérea do Chile partiu em direção a Porto Príncipe. Volto por algo, por algum trabalho, porque havia pouco, e também devido ao frio, que é um pouco complicado. Nos últimos quatro anos, cerca de 165 mil haitianos desembarcaram no Chile. Mais de mil já se inscreveram no programa, que foi lançado duas semanas atrás. Autoridades acreditam que cerca de 20 viagens serão necessárias para completar as repatriações. Como governo, estamos muito satisfeitos de poder abrir essa oportunidade para cidadãos haitianos, muitos deles trazidos de forma enganosa ou mesmo devido a fraudes. Para se inscrever no programa, é necessário não ter antecedentes criminais no país anfitrião e se comprometer a não votar pelos próximos nove anos. O plano é parte da restritiva política migratória anunciada em abril pelo presidente Sebastián Pinheira, que, entre outros pontos, impôs visto para os haitianos e um visto de responsabilidade democrática para os venezolanos. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. 60% da população vive com menos de dois dólares por dia.